Música Fauna vegetal é um convite para quem gosta e admira a natureza. Mais do que isso, a exposição parece quase inacreditável. A primeira vista causa um certo espanto. Afinal, você já imaginou legumes e frutas com características de animais? Pois é isso que a exposição Fauna Vegetal quer fazer com você. Surpreender e encantar crianças e adultos diante das fotos do biólogo e fotógrafo Cássio Murilo. Esse trabalho surgiu há dois anos atrás. Quando eu comecei a... Eu vi umas peras que achei interessante e levei para o estúdio. Parecia uns bichinhos, umas poquinhas, assim, digamos. Eu coloquei uns olhos nelas, assim, de feijãozinho e fotografei e gostei muito. Ficou muito interessante. Aí todo mundo comentou que estava legal. E como eu sou biólogo, sempre gostei muito de animais, de plantas, eu acho que isso está dentro de mim, eu carreguei isso dentro de criança. Aí comecei a fazer mais, pegando coisas parecidas com animais e fotografando frutinhas e tal. Isso de dois anos para cá. Então, essa exposição aqui tem justamente dois anos que eu estou desenvolvendo esse trabalho. Tem várias maneiras de chegar nesse trabalho. A maioria das vezes eu vou, eu vou muita feira e agora mais do que nunca. Então eu vejo, eu fico procurando as coisas. Procuro fruta, cebola, abacaxi, qualquer coisa que lembre um animal. E leve tudo e fotógrafo. E sempre encontro. Às vezes eu encontro... O mais comum é eu ver uma fruta que parece um bicho. Aí eu levo os fotógrafos. E outras vezes eu tenho a ideia de, pô, eu queria fazer tal animal, eu queria fazer um golfinho, eu queria fazer um urso. E aí eu saio procurando as frutas até encontrar. Tem um momento especial do trabalho que é quando eu coloco o olho na fruta, digamos assim. Porque até no momento que não tem olho, ele fica com fruta, vegetal. Quando você põe um olho, que às vezes é um feijãozinho ou uma cimento, aí ganha vida, aí se transforma completamente. Esse é um momento mágico, assim, a transformação que eu considero num processo de criação. Aquela do porquinho, tem um porquinho cor-de-rosa ali de repolho. E deu muito trabalho, porque ele tava com um... Eu vi o focinho, eu vi o repolho e vi o focinho do porco no repolho, assim, na feira, né? E levei pro estúdio achando que ia ser a maior moleza, patografado, porque era só colocar o... Fazer as orelhinhas, colocar o olho, pá, que já tava por cima, mas era muito parecido. Mas deu um trabalhão, ao ponto que eu desisti de fazer. Porque ficou parecido com um monte de coisa, menos com o corpo. Mas aí, quando eu desisti, eu fui tirar as folhas. O que eu vou desistir? Eu desisti, vou arrancar as folhas pra ver o que é que dá aqui dentro. Aí, quando eu tirei as folhas, o corpo que tava dentro do... Ele tava embutido ali no repolho. Tava faltando só descobrir. Então, deu muito trabalho, por conta disso. Porque foi um monte de coisa que eu desisti, mas quando eu tava dentro, lá. A exposição Fauna Vegetal está em cartaz na Galeria de Oficina de Arte e Solo do Centro de Cultura Zarin, em João Pessoa, até o dia 13 de outubro. Da capital, a exposição vai visitar ainda as cidades de Campina Grande, Recife e Natal. Imperdível! Vale a pena conferir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma